Muchacho, muchachinho, já faz um tempo, um tempo que estou solo, sozinha, sem ninguém, abandonada, triste, solitária. Se assustou, Maple? Não, já acostumou, não é mesmo? E está livre de qualquer impacto que eu possa causar nessa cachorra, porque ela não sente mais. Eu posso gritar e ela não vai se mover. Ah! Ah! Eu tô morrendo! Você se preocupa comigo? Você se preocupa comigo? Gente, pelo menos ela se preocupa comigo, então tá tudo bem, ela tá viva, tá? Ela não tá morta aqui no fundo, não. Então vamos para o vídeo de hoje! Stickman! É isso mesmo, o poderoso Stickman com poderes que iremos ver hoje! Pra quem não sabe, a gente já fez poderes de Stickman de todas as formas diferentes. Vamos de Goku, vamos do cara que fala muito, temos também o do café, eu acho que eu não usei ainda, o construtor, o dos habilidades... Por que eu não consigo pegar esse da porta? Não, mas eu vou pegar esse da porta e ele foge. Oh! Esse aqui é o cara que desvia das coisas, entendi. Esse é o das armas e nós vamos testar um hoje. Eu tô pensando que a gente podia testar talvez os das armas e a gente veria os poderes que ele tem pra gente. É isso que nós vamos fazer hoje. Já deixa o like no vídeo, você já sabe que esse vídeo aqui de Stickman é bom. Não deixa o like, Mable! Ela mandou dizer que sim. Bom, nós começamos, feliz da vida, em nosso trabalho. Um de nós, acordamos do nosso trabalho e damos um tiro no nosso amigo! Ai! Eu dou vários tiros, levante! Vem que eu te dou um tiro e um soco! E assim a gente consegue poderes e coisas poderosas. Nossa, esse cara é forte, né? Ele dá tipo 5 de dano, ele é muito forte, é um dos mais fortes que eu já vi. Ok, vamos ver o que nós podemos fazer aqui com ele agora. Poder da arma, eu vou botar mais um poder, vou botar 3 armas nele. Já que ele é o cara da arma, eu vou focar em arma pra ele. Eu preciso pegar aquele negócio ali, com licença. Peraí que eu preciso pegar o presente. Melhorei todas as minhas balas. Nossa, é muito bom da arma. Pena que a gente tem perigo de não conseguir mais bala, né? E tome! E tome! Isso aí foi um chute, foi mal. Ele dá soco dos dois lados, isso é incrível! Eu preciso disso, ok? Consigo dar soco dos dois lados agora. Eu tenho tiro, dou soco dos dois lados, sou poderosa. Ó! Eu faço... Ai meu Deus! Olha, você foi atirar em mim, eu atiro você antes. Vai atirar em mim, eu atiro você antes, não atira em mim, não! Caraca, eu dei só dois nele! Ok, esse cara é um dos mais fortes que eu já vi, não foi, galera? Vocês já viram uma metralhadora. Uma metralhadora, eu vou melhorar. Vou botar uma metralhadora, gente, eu tenho uma metralhadora. Vamos ver como é que vai ser esse negócio aqui agora. Posso melhorar minha vida? Melhorar seis vidas, eu vou correr como ninja. Vou melhorar minha vida, a melhor coisa que eu faço. Seguimos o nosso mundo, galera. Qual é a nossa metralhadora? Eu quero testar a metralhadora! Eu quero ver a metralhadora! Não usei ainda, não usei ainda, vai ser agora, não vai? Caraca! Nossa, a metralhadora é muito bom! Não! Acabou, velho, acaba com a vida deles. Posso transformar em minigun, gente. Eu vou transformar em minigun, a melhor coisa que eu faço. Pena que eu não tenho muita munição, né? Mas agora eu tenho um minigun. Caraca! Tirado! Ok! Agora não é mais. Agora é... Bem, amigo. Queria mais munição, tem um Pocah, né? Deus ouviu minhas preces. Acabou que chegou a munição. Tem um teleporte? Vou pegar esse teleporte, não sei pra que serve. Mas deixa eu pegar aquela munição ali, muito obrigada. Vamos lutar com o grande chefão acorrentado agora que todos nós conhecemos. Cara, é um minigun nele! O teleporte! Caraca, vamos pra trás dele! Nossa, eu tô... Gente, ninguém me para agora. É impossível alguém me parar agora. Eu me teletransporto, eu tenho uma minigun. O bagulho tá sinistro pra quem quer que queira se meter comigo, bebê. Ninguém se mete comigo! Olha! Tão, 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 tão! Em todo mundo! Vocês querem um pedacinho de mim? Ai, eu tirei pro lado errado, foi mal. Às vezes eu confundo. Nossa! Posso melhorar agora. O que que eu posso melhorar? Meu teleporte faz um buraco negro. Eu preciso disso, gente. Com licença. Eu preciso fazer isso. Santa vá que eu faço um buraco negro. Santa vá que eu faço um buraco negro. Gente, eu acho que esse é o boneco mais forte que eu já joguei. Olha isso! Meu, esse é o boneco mais forte que eu já joguei! Pega o meu buraco negro aqui. Pega o meu buraco negro. Tá dentro do meu buraco negro, né, meu filho? Você tá preso. Eu me teletransporte, te dou soco. Eu invoco outro buraco negro. Agora não tem como ninguém me pegar. Eu sou tipo um grande sacerdote da outra vida. Não é pra tanto, né, galera? Caraca, eu jogo a galera pra dentro do buraco. Me teletransporte de um lado pro outro. Tu acha que alguém vai conseguir me matar? Eu vou tomar um café, gente. Ai, meu Deus. Eu não posso tomar um café assim não. Pera aí. Buraco negro. Eu vou tomar um café, gente. Eu não tenho... O ruim da arma é que a gente precisa ter bala. Não é o boneco mais forte por causa disso, né? A gente tem que ficar conseguindo bala e tal. Não é legal por causa disso. Mas o buraco negro, gente do céu. Olha esse buraco. Com licença, viu, meu amigo? Vou pegar a minha vida. Vou entrar aqui. Os inimigos que errarem vão cair. Boa ideia. Agora todo mundo que tentar me bater e errar vai cair. Eu faço aqui um buraco negro pra todo mundo. Vamos entrar no meu buraco negro. Vocês vão todos morrer. E acabou a festa, gente. É assim que a gente vai acabar a festa. A gente vai invocar um buraco negro no meio daquela festa ali. Com licença. Sai daqui. Caraca, eu vou colocar pra nojo dela. Invoca o buraco negro no meio da festa aqui. Pronto. Acaba com a festa assim mesmo. Meu Deus. Que da hora. Gente, é muito da hora isso. Aí eu tirei pro outro lado. Gente, vocês estão felizes dessa festa? Eu posso participar? Posso fazer parte dessa festa? Posso dançar aqui com vocês? Tô dançando, hein? Ei, tem o cara estragando a festa ali, hein? Vou invocar um buraco negro. Não gostei da atitude daquele cara ali, não. Ei, que isso? Se ele tá imune ao meu buraco negro, tá não, meu filho. Não tá não. Ninguém escapa dele. Um soco que enxira. Um soco giratório. Isso é legal também, né? Vamos embora. Soco giratório. Girado. Será que eu vou conseguir matar o boy? Porque o único que eu consegui matar o boy foi o último lá, né? Não lembro qual que é, mas ele foi muito forte também. Mas um buraco negro com ametralhador é uma armadilha. Sabe o que é uma armadilha, meu amigo? Eu sou uma armadilha pra sua vida. Eu sou o seu maior inimigo, ok? Porque eu tenho um buraco negro. E é isso. Tuf. Acabei com a vida de todo mundo. Tem um presente aqui pra mim. Jogador de faca. Eu vou tomar um café. Pode ser bom também. Eu vou tomar um cafezinho. Um cafezinho eu acho que a gente fica mais agitado. O bagulho é sinistro. Vamos ver se eu posso melhorar aqui o meu soco. Vortex Punch. Como assim, vortex? A gente tem um vortex pra matar alguém? Ih, o bagulho vai ficar louco. Mais ainda. Tome o tiro. Foi me atirar do lioto, viu? Caraca, eu entendi o vortex. Que legal. Eu faço tipo... Eu faço tipo isso aqui, ó. Não nessa velocidade, um pouco mais rápido. Olá, ninja. Nos encontramos novamente. Tomei meu café. Estou pronta para te socar. Com meu soco de vortex. E eu invoco... Caramba, o cara não tem nem chance. Que ele fica sempre no meu buraco negro. É o tempo que eu chego no buraco negro de novo e eles tomam na jabiroca de novo, entendeu? Agora o meu soco, eu dou soco em todo mundo que tá na área. Olha isso aqui. O vortex é muito bom. Gente do céu. Eu tô acabando com esse ninja. Esse ninja não tem nem chance. Sabe quem é ninja? Eu sou ninja. Isso, meu senhor. Isso que é habilidade, viu? Eu julgo que isso que é habilidade. O buraco negro com o soco do vortex. Ai, não quero bala. Café em raia. Vou pegar isso. Mas eu vou pegar a bala ali agora. Com licença. Nossa, munição para usar minha minigã. Ninguém me para agora. Nossa, ninguém me acaba. Eu acabo com todo mundo. Pode vir, grandão. Vem cá, bebê. Nossa, é horrível o título. Poderosíssimo. Uns me chamam de poder e os outros rosas. Homem. Eu posso melhorar? Posso transformar todas em metralhadora. Ou posso melhorar meus socos? Acho que eu vou transformar tudo em metralhadora. A melhor coisa que eu faço. Chute voador. É, eu vou fazer esse chute voador. Por que não, né? Agora nós temos um chute voador. Você quer na cadeira? Pra quê? A maior batalha de todos os séculos vai começar agora. Eu contra esse cara. Eu tenho um chute voador. Tenho uma metralhadora. Não vejo quanto tempo que ele dura. Eu preciso de munição. Gente, eu preciso de munição pra acabar com a minha sombra. Isso, essa galera vindo da janela aqui. É torpedo, gente. Com licença, Du. Com licença. Eu vou transformar isso aqui em minigã. Transformei em minigã. Eu preciso de munição, hein? Me dá uma muniçãozinha. Nossa, que soco poderoso e violento que eu tenho, mamãe. Ai, ai, ai. Não vem falar fofoca pro meu ouvido, não. Que a maior fofoqueira sou eu. Munição. Minhas preces foram ouvidas. Você vai mexer comigo agora? Eu dormi. Ai, ele fofocou tanto pro meu ouvido que eu dormi. Olha isso. Nossa. Sai. Será que estamos chegando no chefão? Acho que sim, hein? Meu Deus, eu não tenho munição pra enfrentar ele. Gente do céu. Chegou o momento que todos esperavam. Eu vou enfrentar esse chefão agora com o meu superpoder. Não deu em nada. Taquei o buraco negro e ele cagou pro meu buraco negro. Meu Deus do céu. Eu não acerto um tiro de coisa nele. Com licença, viu, galerinha? Eu não quero brigar com vocês, não. Quero tacar meus socos nesse cara aqui. Eu tô dormindo. Não. Gente, ok. Talvez esse não seja o melhor dos poderes pra eu usar como chefão. Mas eu vou fazer o que eu puder pra acabar a vida dele, gente. Eu prometo. Gente, ferrou. Me jogou pra fora. Ai, gente do céu. Armas não são tão boas porque eu não tenho munição o tempo todo. Com licença, viu. Eu vou pegar aquela vida ali. Dá licença, dá licença. Ai, ele tacou pra longe. Não, não. Eu tô voando. Peguei vida. Peguei vida. A munição é boa contra, tipo, os bichos em geral. Mas contra ele não tá sendo bom. Porque eu não tô dando certo. Mas tá dando mais ou menos, né. Quem sabe eu mate ele. Meu Deus, eu não vou ter munição em breve. Você quer lutar contra mim? Ai, não. Não, esse poder de voar. Não, não. Tira da puta. Que você pensa que você é. Não. Munição. Ai, munição, gente. Consegui. Com licença, viu. Eu quero lutar contra o grande Samurai. Nossa, nossa. Quanta gente que ele tá invocando. Nossa, quanta gente. Gente, é muita gente que ele tá botando aqui. Nossa. Tá aqui que todo mundo tá longe. Tá aqui que todo mundo tá longe. Nossa, eu matei ele. Eu não acredito que eu matei ele, gente. Eu tinha tudo pra perder aqui, né. Eu tinha tudo pra perder aqui. Mas de último segundo eu ganhei. Dessa vez, sabe o que eu vou fazer? Eu vou bater na cara dele. Eu vou fazer tudo o contrário. Vou empurrar ele no prédio. E vou, sei lá, fazer alguma coisa. Pra destruir a vida dele. Gente, esse cara foi bom. Foi. Melhorei o meu dinheiro. Não sei como. Acho que eu tô empregada mais poderosa. E tem uns poderes aqui que eu não liberei ainda. Que parecem muito legais, velho. E o do cara que fede. O que é esse do cara que fede? Bom, vamos testar. Talvez esse cara de obras. A gente podia testar esse cara de obras agora, né. Vamos testar ele logo? A gente já tá aqui mesmo. O que é que custa? Vamos testar ele logo. O cara de obras. Vamos ver o que ele faz. Ele dá soco na galera. Meu Deus do céu. Acho que esse é o cara mais fraco, né. Nossa, ele grampeia a galera. Ele dá soco na galera. Ele grampeia. Olha isso. Ele dá soco e grampeia. E eu jurando que eu ia perder a última vez. Hum, dodge roll. Vou nesse dodge roll. Não sei pra que quiser. Talvez pode desviar das fotos. Nossa, eu dou cambalhota. O grande golpe que eu liberei foi cambalhota. Vou dar minha cambalhota, ó. Olha minha cambalhota. Esse cara não é tão forte assim não, velho. Gente do céu. Então cada um tem uma hiper skill, né. Uma super habilidade, assim. Posso transformar o meu martelo num machado. Ou num cola. Ou me teletransportar. Gente, vou transformar no machado. Já que a gente tá focando nele agora. Eu vou focar nas habilidades que ele tem. Vamos lá, machadada nele. Nossa. Que habilidade ruim. Eu acerto o cara parado. Meu Deus. Eu vou fazer o que com a cambalhota, gente? Gente, a cambalhota. O machado é bom. O machado é forte aqui, entendeu? Pegar até essa munição aqui que ela é útil. E vamos para o próximo estágio. Hum, inimigos que escorregam. Vamos fazer isso. Já que eu dou cambalhota, vamos fazer eles escorregarem também, né. E aí, galera. Cambalhota, hein. Gente, escorrega. A cambalhota, hein, gente. A cambalhota. Nossa. Isso é muito ruim, mas vambora. Com licença, viu? Eu vim aqui grampear todos e dar cambalhota em todos. E essa é a minha super habilidade. Com licença. Eu posso transformar na motosserra. Eu acho que é isso que eu vou fazer. Eu tenho motosserra. Ninguém mexe. Eu corto. Eu sou lenhadora. Sou lenhadora. Ninguém se mexe. Opa, pera aí que tem um presente aqui pra mim aqui embaixo. Dá licença pra vocês dois. Com licença. Coisa de ninja. Eu vou pegar esse coisa de ninja aqui. Sai. Mais uma habilidade aqui pra conta. Vamos melhorar esse soco. Vamos fazer um soco giratório. Gente do céu. O que eu fiz com esse cara? Esse cara deve estar muito mal agora. Depois do companhia que eu fiz com ele. Olha essa cambalhota, gente. Meu Deus. Que coisa terrível. Ah, vamos nós. Vamos pegar o nosso primeiro miniboy. Vou dar uma cambalhota nele. Uma serrada. Um ninja. Errei tudo. Um giratório. Grampiei. Grampiei. Cambalhota. Cortei. Foi isso que eu fiz. Bala da sorte. 20% de chance de ganhar munição quando mataram o inimigo. Isso é bom. Se eu tivesse com o personagem anterior. Mas eu vou usar ele. Oi, galera. Beleza? Cambalhota não me favorece, né? E aí, pessoal. Estou subindo aqui. Com licença. Estou cortando todo mundo. Estou dando soco em todo mundo. Com licença. Eu estou fugindo aqui agora. Tem uma munição pra pegar. Estou indo embora. Viu? Tchau, amigo. Vamos ao teleporte. Eu não quero mais dar cambalhota, não, gente. Não estou aguentando mais dar cambalhota. Raiar. 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 Levantes. Levante e lute. Raiar. Sou rindo. E você, amigo? Meu Deus. Caraca, a quantidade. Nossa, eu serrei ele no meio. Depois dessa você, ele não levantava mais, não. Gente do céu. Tá habilidosa, hein? Não mexe comigo, não. Toma. Não convidaram pra uma festa de novo, gente. Você não convidaram pra festa de novo. Ai, credo. Sai daqui. Pode ser. Se não chamar, né? Vou grampear. Vou grampear. Vou teletransportar. Vou socar. Vou jogar tudo aqui em vocês. Ah, agora eu não fico sem munição de jeito nenhum, gente. Porque esse negócio de munição... Eu não tenho um minuto que eu tô sem munição. Tô sempre com munição aqui. Fazer o buraco negro. O buraco negro era bom. Eu gostava do buraco negro. Vai dizer que é uma emboscada, né? Pera aí. Sai daqui. Ai, meu Deus. Eu me taquei pra fora. Com licença, com licença. Que eu tô passando. Ui. Multitarefas. Eu posso fazer várias coisas de novo e só. Vou usar esse, hein? Vou ser multitarefas aqui. E aí, quem quer mexer comigo? Nossa, eu faço várias habilidades de novo e só. É tu, né, ninja? Vamos ver quem é mais ninja. Eu tenho shuriki, bebê. Eu tenho shuriki. Tu tem shuriki? Tu não tem shuriki? E tem shuriki? Sou eu? Olha a minha shuriki. Eita, ele tem shuriki também. Jogou a shuriki na minha nuca. Gente do céu. Mexe comigo, não. Não mexe porque tá quieto. Deixa eu pegar o presente. Ok, lá vou eu. Estou pronto aqui, gente. Agora eu bato no chão, hein? Tô brava porque eu bato no chão. Ai, gente. Que socorro. Se bem que eu tô com problema, eu tô com pouca vida. Na verdade, eu não sei ver vida aqui direito. Eu só sei que eu quero testar minhas habilidades. Não existe fone. Tá com fone? Qual é o meu buraco negro? Ele é um amigo. Ai, meu Deus. Eu faço um terremoto, eu sou do buraco negro e eu te corto igual a árvore. E você quer alguma coisa? Tem um pedido pra fazer? Pode fazer, viu? Gente do céu. Eu entrei no buraco negro junto. Fiquei junto com ele dentro aqui. Ih, que me puxa junto com um negócio desse, ó. Gente, que socão que eu levei. Você quer brigar? Vem, bebê. Acabei com ele. Ai, pera aí, munição. Não vai fofocar pro meu lado? Não. Ai, socão que eu levei, gente. Mas ele se matou sozinho. Toda a dor se encontrou. Bom, eu estou indo bem até agora. Eu preciso matar só as outras pessoas que eu... Ai, meu Deus. Esse cara que fala, ele acaba com a minha vida. Esse cara que fofoca, ele acaba com a minha vida. Eu vou te contar uma coisa. Que isso que a galera tá grudada? Ai, meu Deus. Eu tô sendo buraco. Ai, meu Deus. O pessoal é forte. Quem é? Eu adoro. Morri. Tomei uma surra. Mas foi bom. A gente testou dois bonecos hoje nesse jogo de Stickmin. A gente viu poderes deles. Tá, o meu favorito foi o primeiro, claramente. Que tinha armas muito, muito poderosas. Eu gostei muito dele. Então comenta pra mim qual foi o seu favorito até agora. E se você quiser que eu teste, provavelmente, os outros bonecos. Que tem muitos, muitas outras habilidades. Deixe seu like pra eu saber se você quer. Comenta o que vocês acharam. Divulga muito esse vídeo aqui. Quanto mais a gente vê, mais eu me empolgo de... De acabar na cara dos Stickmin. Então deixe seu like. Muito obrigada. Se você quer falar alguma coisa, é bem bom. Não quer não, ela tá tímida ou dormindo. Deixe seu like e até o próximo vídeo. Tchau!